Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira de Mania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa fantasia de escoteiro. Essa aqui, gente, olha só. Tá aqui o nosso amiguinho Benjamin, né? O meu Benjamin, né? Foi feito... baseado no Benjamin da nossa ADM Ligia. Tá aqui vestido a nossa fantasia de escoteiro. Essa fantasia aqui, nós vamos estar fazendo ela hoje. Olha esse bolso. Olha só que maravilha, tá? Ó, nós vamos estar fazendo o passo a passo desta peça aqui, ó. Desta peça maravilhosa. Mas antes de nós fazer a nossa peça, a nossa fantasia de escoteiro, né? Eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Olha só que maravilha de fantasia, gente. Já pensou o teu bebê de quatro patas vestindo essa fantasia aqui? Essa peça foi pedida pra gente, esse molde foi pedido, dado uma ideia pra gente fazer pela nossa ADM Gabi. A nossa ADM do grupo temático, né? Então, logo, logo estará lá no nosso grupo temático. Você que não participa, é só deixar um recado aí pra gente. Sheila, eu quero participar do grupo temático que eu entro em contato com você, ok? Então, vamos lá fazer a nossa peça. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Oi, meu povo! Vamos fazer a nossa fantasia de escoteiro? Essa peça foi pedida por uma das nossas ADMs, a nossa ADM Gabi. Ela é a ADM do nosso grupo temático, né? Então, ela pediu, Sheila, será que tu não consegue fazer? Eu acho legal, a minha família curte isso e eu vou amar ver o Pingo. O Pingo é o bebezinho de quatro patas dela, vestido com uma roupa de escoteiro, né? Então, a gente elaborou, a gente fez e agora a gente vai fazer o vídeo. Eu já tô devendo pra ela já faz tempo essa peça, só que nunca me sobrava tempo pra fazer o vídeo, né? Então, vamos fazer ela então. Vamos aos materiais. A gente vai usar focinho de porco ou regulador, né? Eu chamo de regulador, alguns chamam de focinho de porco. A gente vai usar também finalizadores, tá? Dois. Botõezinhos Rita, ok? Vamos usar esse elástico aqui, cordão, né? Dois pedaços. Vamos medir aqui pra dar a medida exata pra vocês. Dessa vez eu vou cuidar pra dar de centímetro, não de polegada, tá, pessoal? Então, 31 centímetro cada um, tá? Ó, tá? E os moldes, né? Os moldes a gente vai usar cetim e sarja, tá? Cetim para o lenço, né? E sarja. Esse aplique, esse bordado, eu vou mandar em peça pra vocês. Esse molde aqui é o molde do lenço, né? Ó, você vai cortar duas vezes, talhar duas vezes, tá? Um pra você fazer o bordado, o outro pra você fazer duplo, né? Então, esse é o cetim. Você vai cortar também o retângulo, assim, tá? Pra gente dar acabamento no nosso bordado, tá? E os moldes de sarja. Você vai precisar também de uma fita de cetim amarela, tá? Dessas finas. Se quiser colocar mais grossa, pode pôr. E a nossa sarja, né? Então, cetim e sarja é isso que a gente vai usar, ok? Então, esses aqui é do chapéu, né? Esse aqui você vai cortar uma vez no metal acê e uma vez na sarja. Mesma coisa com esse aqui, tá? Esse aqui você vai colocar o teu bordado, né? Bordado em peça, pro pessoal do grupo temático, eu sempre mando junto, tá? Em peça, só abre na máquina de bordar, tá? Então, esse molde aqui você vai talhar uma vez no sarja, uma vez no metal acê. Tá? E esse aqui você vai talhar duas vezes no sarja, talhar é cortar, tá? Cortar duas vezes no sarja e uma vez no metal acê, ok? Então, pro nosso chapéu é esse ali. Os cordões que eu já falei pra vocês, né? Pro chapéu, o focinho de porco e os reguladores. Pro nosso chapéu é isso aqui, tá? Pra nossa bandana, pro nosso lenço. Já tá aqui, é o cetim. Agora, pra roupa, né? Vamos à camisa, tá? Essa é a subgola, duas vezes dobrado. A gola, duas vezes dobrado. Peitilho da camisa, duas vezes dobrada. Lapela, que vai na camisa também, quatro vezes, tá? E a nossa camisa, tá? Uma vez dobrada aqui, ela é inteira, tá? Uma vez dobrada aqui, onde o molde mostra as dobras, ok? Então, pra camisa. Esse molde aqui, uma vez dobrado, né? A lapela, quatro vezes. No peitilho, duas vezes, né? A gola, duas vezes. Subgola, duas vezes. Esse é pra camisa. Pra calça. Calça, uma vez dobrada. Cintura, uma vez dobrado. Filete do cinto, tá? Cinto é esse aqui. Três vezes. Bolso de lapela, o bolso, duas vezes. Lapela do bolso, quatro vezes. E esse é o filete do bolso, tá? Então, você vai cortar esse duas vezes dobrado, tá? Esses são os materiais que nós vamos precisar pra fazer a nossa fantasia de escoteiro, tá? Então, vamos começar aqui. Vamos começar aqui com o nosso lenço, ok? A parte que a gente fez o bordado. A gente vai passar a nossa fita de setinha aqui, de fora a fora, tá? Então, a gente vai passar a fita aqui e aqui, tá? Passar a fita aqui por tudo. Gente, eu mudei a forma de gravar, tá? Se não ficou bom pra vocês, depois vocês me avisem que eu volto a gravar de outra maneira, tá? Então, vamos lá. A gente tá tentando melhorar pra ficar cada vez melhor pra vocês, tá, gente? O meu ateliê ainda não... O meu estúdio ainda não ficou pronto, né? Vai demorar um pouquinho, mas assim fica pronto. Vai ficar mais fácil. Deixa sempre um espaço aqui pra depois você conseguir pregar a outra parte, tá? Setinha não é fácil de costurar, como todos já sabem, né? Mas, ora lá. Aqui no biquinho, com a agulha pra baixo, você levanta o calcador e vira, tá? Dá uma dobra ali pra ela ficar bem posicionada. Dá uma dobra aqui, ó. Cuida pro calcador não baixar no teu dedo, né? Comigo acontece isso direto. Baixa e vamos pra cá. Ficou assim. Ó, aqui a dobra que eu disse pra vocês, tá? Vamos pegar a outra peça. E vamos juntar aqui o nosso lenço com o outro, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura aqui, juntando os dois, tá? Vamos passar uma costura aqui. E vamos juntar o nosso lenço com o outro. Vamos passar a costura aqui, aqui. E vamos deixar aqui um pedaço pra gente tá... Um pedaço aberto aqui pra gente tá virando a nossa peça. Tá bom? Bora lá, então. Tenta não pegar o nosso... A nossa fita ali, né? Pra não ficar... Pra não ficar invisível a nossa fita, ok? Bora lá. Pra não ficar invisível a nossa fita. Tá bom? Tá bom. Pra não ficar invisível. Tchau. 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 Vamos lá. Para aqui, a gente vai fechar aqui, deixar só um buraquinho pra gente tá virando. Aqui, agora eu tiro os biquinhos pra gente virar a nossa peça, né? Agora, a gente vira. E agora, vamos pré-espontar a nossa peça aqui e aproveitar e fechar aquele buraco que a gente deixou, ok? Vamos lá. 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 Passar a costura aqui. Viramos. Viramos. Agora, aqui. Agora, aqui, a gente vai passar a costura juntando os dois lados. Pronto. Viramos a nossa peça. Assim. Agora, aqui, gente, ó, bem no meio aqui, ó, a gente vai passar uma costura separando esse funilzinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Ó. Bem aqui no meio, a gente vai passar essa costura aqui separando o funilzinho, tá? Ficou assim. Agora, a gente vai colocar o nosso lenço aqui, ó. Tá? Mesma coisa aqui. Tá? Você pode usar uma ferramenta, né? Um pincel, eu já ensinei vocês como fazer, né? Ou até a chave de fenda da máquina mesmo. Ó. Ele vai ficar bem firme, ó. Aqui você regula o tamanho do pescoço do seu bebê, ó. Ok? Então, o nosso lenço tá pronto. Esse é o nosso lenço. Nosso lenço tá ok. Ok? Reservo o nosso lenço. Vamos fazer o nosso chapéu agora. Ok? Vamos pegar esse molde aqui. E vamos passar a nossa costura de segurança, ok? E vamos passar a nossa costura de segurança. Agora, aqui, vamos juntar aqui a nossa peça. E vamos juntar aqui a nossa peça. E vamos juntar aqui a nossa peça. Ou assim. Vamos pegar nosso topo. E estará uma costura de segurança, né? Topo aqui, tá, gente? Ó, parte mais larga, tá? Vamos pregar o nosso topo. Vamos virar no avesso, tá? Aqui também, e vamos pregar o nosso topo aqui. Bora lá! Vamos lá! Aqui. 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 Que já poderia eu ter cortado no tamanho Mas eu já peguei por costume Quando eu faço chapéuzinho, bonezinho Os buraquinhos aqui do meio Eu já deixo só um pouquinho ali Pra mim acertar depois A hora que eu vou pregar o topo Isso eu já peguei de costume Porque dependendo do tecido ele alarga, né? Esse não, esse não alarga não Mas mesmo assim, como já é costume meu Eu faço assim, tá bom? Então, bora lá Vamos passar uma costura aqui ao redor, tá? Colocamos os dois aqui em cima O metal assim embaixo Passamos uma costura ao redor Agora a gente vai virar essa peça, tá? Você pode tá fazendo o pique aqui, né? Pra poder virar a peça Viramos a peça Aqui, peça virada A gente vai passar um três ponto aqui, tá? Três ponto feito Ó, aí a gente vai colocar aqui O nosso chapéu aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu gosto de já medir aqui, ó E eu pego uma caneta Daí eu vou ter base Aí eu vou ter base do tamanho que ficou isso aqui, tá? Se alargou ou não Então, eu pego uma caneta E coloco o topo aqui E daí eu faço um tracinho ali E daí eu faço um tracinho ali Um tracinho aqui Outro aqui Então, aqui eu já tenho a base da onde que vai o nosso Vai ficar o nosso círculo aqui, o nosso topo Então, eu vou fazer uma costura de segurança aqui Seguindo essa base, ok? Ficou assim Agora eu corto o excesso Aqui Agora eu vou pregar a nossa peça aqui Ok? Antes de pregar a nossa peça Nós vamos colocar o nosso filete E o nosso elástico, tá? Bora lá Filete, né? Como vocês já sabem, né? Uma vez pra dentro Outra vez pra dentro E uma vez no meio Pra fazer o nosso filete de amarração, né? Bora lá Aqui Agora aqui Vamos medir aqui Fazer um piquezinho aqui E aqui Ok? Então, aqui e aqui Vai o nosso filete de amarração Então, aqui eu vou fazer o nosso filete de amarração Aqui o nosso fleito de amarração, que é aquele que vai o cadarço dentro, né? Agora, aqui, a gente vai colocar o nosso... Aqui e aqui, o nosso cadarço. Opa! Tá assim. Agora, nós vamos colocar o nosso topo aqui, ok? A nossa peça vai vir aqui. Então, vamos colocar ela aqui pra dentro, tá? Ó, e vamos pregar ela aqui, ok? Vambora lá. 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 filete vai finalizar aqui ó tá então uma vez para dentro outra vez para dentro vamos abraçar aqui a nossa peça para poder finalizar ela ok vamos começar aqui pela costura aqui de trás ó essa costura aqui de trás e vamos finalizar aqui o nosso chapéu o nosso filete da acabamento aqui assim Ok bora lá E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, ficou assim, agora a gente vira pra dentro aqui e dá a última costura, o último acabamento aqui no chapéu aqui pra dar o acabamento perfeito, tá? A gente virou aqui, agora a gente vai passar uma costura aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Agora, vocês vão usar a linha da cor do tecido, né? Eu tô usando o branco aqui. Aqui, vocês vão colocar aqui o nosso cadarço aqui e aqui... Vamos colocar o nosso regulador. Colocamos o nosso regulador, agora vamos colocar o nosso finalizador, ok? Ó, ficou assim, tá? Reserva, junto com o nosso lenço e agora vamos pegar a parte de cima da nossa roupa, ok? Agora, vamos pegar a parte da camisa da nossa roupa, pra gente fazer. Bora lá, então. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é montar as lapelas, ok? Passar uma costura aqui, só deixar aqui pra gente virar, ok? Passar uma costura aqui. Mesma coisa aqui, tá? Viramos, vamos pré-espontar. E já passamos uma costura de segurança ali embaixo. Mesma coisa com a outra. Agora, vamos fazer a nossa gola. Vamos pegar a nossa subbola. Achar o meio, vamos fazer um pique aqui e um pique aqui, nas duas. Nas duas, a gente faz um piquezinho pra saber aonde é o meio. Vamos pegar a nossa gola. E fazer a mesma coisa. Achar o meio e fazer um pique nas duas. Essa parte arredondada é a parte de baixo. Essa parte arredondada é a parte de cima, ok? Então, vamos colocar as golas assim. Pegar as golas aqui, tá? Então, pique com pique aqui, né? Vamos colocar um alfinete pra segurar. E vamos juntar a nossa gola, respeitando as curvaturas do molde, tá? Gente, sempre tem que prestar atenção nisso. Senão, o molde não dá certo, tá? Se vocês não respeitar as curvaturas dos moldes, o molde não vai dar certo. Daí, não adianta vir, ah, mas o molde tá errado. Não é o molde que tá errado. Se tem uma curva ali, é porque é pra fazer, tá? Então, vamos lá. Ficou assim, ok? Mesma coisa aqui com o outro, tá? Pique com pique, vamos colocar o nosso alfinete aqui. E vamos pregar a nossa gola na subgola. Vamos lá. Tiramos o nosso alfinete. E agora, vamos pregar uma na outra aqui. Pique com pique aqui. Pique com pique aqui embaixo. E a gente vai passar uma costura aqui por tudo. Só deixar embaixo pra gente tá virando a nossa peça, ok? Aqui a gente vai fazer pique, principalmente aqui nesses cantinhos. Aonde tem que ficar retinho, né? Tirar os biquinhos aqui das pontas. Tirar o nosso alfinete antes que a gente esqueça. E vamos virar a nossa peça. Virada a nossa peça. Vamos passar uma costura aqui, juntando costura com costura aqui. Arruma bem aqui a costura com costura. Aqui. Arruma bem aqui. Ficou assim. Reserva. Vamos pegar a nossa frente agora. Vamos pregar um filete aqui, tá? Pra dentro. Pra dentro. E vamos abraçar aqui, ó. A nossa cava da manga, tá? Vamos abraçar a nossa cava da manga aqui. Pra dar um acabamento. Vamos vim pregando aqui. Vamos vim pregando aqui. Ok. Vamos vim pregando aqui. Vamos lá. Mesma coisa desse outro lado aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Ombro, aqui o ombro, ó, até aqui, ok? Mesma coisa do outro lado, ó, filete com filete, ombro aqui. Ombro pegado. Vamos pegar o filete da frente. E aí, a gente já vai no overlock e faz as duas coisas, né? Então, o filete da frente, como vocês já sabem, não é segredo pra ninguém, é só pregar aqui na frente, né? Dobra assim e prega aqui, ok? Bora lá. Mesma coisa do outro lado. Pronto. Pronto. Agora sim, vamos no overlock, dar acabamento aqui no filete da frente e dar acabamento aqui, né? Fechando o ombro aqui, dar acabamento aqui no ombro pra gente vir pregar o nosso, nossa lapela. Aqui, o plete do lado pregado, nosso ombro também. Nós vamos colocar a nossa lapela aqui, ó, tá? A gente vai passar um arremate na nossa lapela aqui, ó, em cima do nosso, aqui ó, achar o meio aqui, vim cá. Esse meio aqui vai em cima da costura, tá? E aqui, a gente vai passar uma costura, né, um arremate aqui, uma reta aqui, pra gente tá virando a nossa lapela, tá? Isso a gente vai fazer no avesso aqui, pra daí a nossa lapela vir pro ombro, ok? Bora lá, então. Em cima do nosso filete. Ó, ficou assim. Isso aqui, a gente vai colocar um botãozinho aqui, ok? Mesma coisa do outro lado, tá? Tá? Ok? A gente vai colocar o botãozinho, vai ficar assim. Agora, a nossa gola, né? Aqui, costura com costura aqui no ombro, e vamos achar o meio aqui. Então, aqui, a gente já sabe que é o nosso meio. Aqui, a nossa gola, meio com meio aqui, tá? Os dois juntos aqui. Vamos colocar o nosso alfinete. A gente vai pegar a nossa gola, uma bolinha até aqui, e vai virar o nosso filete cá pra cima, tá? Abraçando a nossa gola aqui, ok? Então, vamos lá. Aqui, também, a gente vai abraçar a nossa gola com o nosso filete, ó. Tá? Abraçando. A nossa gola aqui. 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 A nossa gola aqui também. A nossa gola aqui. 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 Vamos quitar. Vamos pegar o nosso filete do bolso. E vamos pregar aqui, ó, gente, ó, tá? Aqui, chegou aqui, a gente vai dobrar assim, ó, vai pregar ao redor, tá? Ó, aqui, chegou aqui, a gente vai dobrar ele assim, assim, vai vir pra cá. E vai dobrar ele de volta, tá? E daí, vai vir aqui pra cima, ok? Ó, vamos fazer ele ficar assim, tá? Bora lá, então. Ó. Ó, vamos costurar até aqui. Aqui, a gente vai, agulha pra baixo, peguei o calcador e virar. Jogou a sobra pra cá, ó. Jogou a sobra pra cá, veio reto. Mesmo com a agulha pra baixo, o calcador, ergue e vira. E joga a sobra pra cá. Pronto. 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 Tá assim. Ok? Mesma coisa, a gente vai fazer pro ovo, tá? Aqui. Até aqui embaixo. Chegou aqui, agulha pra baixo. Gira. Joga a sobra pra cá. Até aqui. Agulha pra baixo, gira, sobra pra cá. Ficou assim. Agora, vamos fazer a varinha. Vamos dobrar aqui e vamos fazer a nossa bainha do bolso, ok? Aqui certinho. Vamos fazer a coisa com o outro. Vamos fazer a coisa com o outro. Nossos bolsos estão prontos. Agora, vamos pegar a nossa calça. Nossa calça. Vamos marcar o meio da nossa calça já, né? O que a gente sempre precisa. Passar o filete A aqui, tá? Vamos passar o nosso filete aqui na calça, tá? Aqui dos lados. Uma vez pra dentro, uma vez pra dentro e abraça aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, aqui, colocamos o nosso preto do lado. Agora, vamos passar um overlock aqui e aqui, pra limpeza, pra gente tá colocando os nossos bolsos, ok? Já voltamos. Aqui, passamos limpeza na bainha. Aqui, vamos fazer a nossa bainha, ok? Aqui, vamos fazer a nossa bainha, ok? Feita a nossa bainha. Feita a nossa bainha, vamos fazer a nossa lapela, pra gente montar os nossos bolsos. Nossas lapelas. São quatro. Vai passar uma costura aqui e aqui, tá? Deixar só aqui pra gente virar. Tirar a ponto. E virar. Respontar. Mesma coisa com a outra. E virar. E virar. E três pontas. Vamos passar uma limpeza aqui também em cima, né? Lá no overlock já voltamos. Assim. Agora vamos continuar com a nossa calça, né? Vamos passar um filete aqui no meio, né? No anteperna. Pra gente colocar os nossos bolsos, tá? Filete uma vez pra dentro, outra vez. Caso você ache que vai ficar muito pesada a peça colocar filete, você pode só dobrar aqui e fazer um acabamento aqui na reta sem colocar filete. Eu vou pôr filete, tá? Então, filete uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. Você vai abraçar aqui, tá? Vai empregando. Você pode estar usando viés, tá? E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui, pessoal, colocamos filete, né? Tudo certinho. Agora, vamos colocar no nosso bolso. Você pode colocar na perna, né? Como você pode colocar aqui, ó, no bumbum, né? Eu gosto de colocar mais aqui, assim, né? Aqui, ó, esse pedacinho aqui que sobra, a gente vai vir fregando aqui. Chega aqui, a gente vira e vem, e vem até aqui. Ok? Bora lá, então. Vai vir. Aqui, pra baixo. Arruma aqui certinho. E vem pegando. Vai chegar aqui. Chegou aqui, vira de novo. E vem pegando. Ajeita-se. Vai ficar assim. Nossa lapela, nós vamos vir com ela aqui, certinho aqui. E aqui, passar um três ponto. E aí, o outro lado. 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 Agora a gente vai medir, aí esse aqui é onde a gente pregou esse aqui certinho, pra medir os dois, pra pregar os dois na mesma altura. Aqui, 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 aqui. Então, medimos aqui e vamos pregar o outro bolso. Agora... 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 Vamos... Agora... 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 Ok... Vamos... Passar a costura... Aqui... Agora... 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 Vamos... Vamos... pegar a nossa camisa... Aqui... Aqui... Vamos... Meio... Vamos... Vamos... Pegar esse filete... Do cinto... Aqui... Vamos... Dar um acabamento... Virar aqui... Ó... Viramos aqui... Passamos... Uma costura aqui... Só... Para dar acabamento... Mesma coisa... Desse lado... Viramos... Viramos... Uma vez... Viramos duas... Bem fininho... Só... Para dar um acabamento... Ó... Agora... Vamos... Pegar a nossa camisa... Vai vir até aqui... E esse filete... Aqui... Da frente... Ó... Filete da frente... Vai abraçar... O nosso cinto... Ok... E nós... Vamos passar na costura... Aqui... Juntando... Mesma coisa... Vai acontecer aqui... Ó... Mesma coisa... Filete... Mesma coisa... Vai acontecer aqui... Ó... Mesma coisa... O filete da frente... Esse aqui... Vai vir... E abraçar... A nossa... Parte de cima... Aqui... Bora lá... Então... Gente... Esse vídeo... Tá sendo demorado... Né... Eu tô fazendo... Bem devagar... Essa peça... Por ser uma peça... Complexa... É uma peça... Dificultuosa... Pra fazer... Então... Eu tô fazendo... Não sei se vocês estão reparando... Mas eu tô fazendo... Bem devagarzinho... Pra vocês conseguirem pegar o passo a passo... Tá... Tô fazendo bem devagar... Por isso que o vídeo vai ficar... Tá ficando muito... Bem longo... Né... Mas assistam... Né... Por isso que ele tá ficando bem longo... Porque eu tô fazendo devagar mesmo... Essa peça... Pra vocês pegarem... Pra ela ser muito... Complexa... Ok? E... Tira a nossa... Ó... Ficou assim... Agora a gente vai juntar... As nossas pernas aqui, ó... Tá? Costura com costura aqui... E vamos passar lá a costura aqui... Mesma coisa com a outra... Costura com costura... Costura com costura aqui, ó... Costura com costura aqui... E vou colocar... Costura com costura aqui... Ficou assim. Agora, a gente vai até no overlock, tá? Pra dar acabamento aqui, aqui e aqui nas pernas. E já trago pra mostrar pra vocês e despontar, né, a nossa peça, ok? Então, tá aqui a nossa peça. Tenta acabar no overlock. A gente vai virar ela. Ficou assim. Agora, a gente vai fazer o acabamento. A gente vai despontar a nossa peça, tá? Vamos rebater essa costura aqui, essas duas costuras. Essa aqui, pra despontar aqui as nossas golas, tá? E vamos lá. Vamos começar por aqui, tá? A gente vai virar... Essa costura pra cá, tá? E vamos passar... No acabamento aqui. Rebater a costura. Vamos lá. Vamos lá. A mesma coisa a gente vai fazer aqui em cima, tá? Na cintura aqui, parte de cima. Vamos lá. 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 beijinhos. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.